Música E você linda, é um cara sem filhos, não eu não me esqueci de passar, não sei o que ela faz, mas ela chega no meu coração. Quando? Você acha o meu olhar? Eu sou sua esposa. Você é o S.B.O.S.? Espoja sobre ação de ordem de seu amor. A última vez que você está lá, você tem uma esposa de idade, não é o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho um botão de desligado. O que eu tenho? Eu tenho um botão de desligado. Agora posso te dar uma mulher? Eu tenho um botão de desligado. A rosa é vermelha, que uma nariz da realva, do domingo do mundo. Você está salvo. Parece que eu não sei o que eu tenho. Eu tenho aqui. Por que eu tenho que dar certo? Isso é o que eu tenho pessoal. Eu tenho um botão de desligado. Eu tenho um botão de desligado. Eu tenho um botão de desligado. O que é isso?